Olá, boa tarde, eu sou a Cíntia Cis e estamos começando mais um HQ e Companhia. Hoje, além das notícias da semana, lançamentos, temos a crítica de Perdido em Marte. A estreia do quadro Adaptação com Vingadores, a Era de Ultron. Os convidados de hoje são Paulo Mafia, editor da linha Disney, da Editora Abril, e o Alan Albuquerque, responsável pelo projeto Vulcan. O programa está só começando, a gente volta já já. Beijo! Olá, estamos de volta com a HQ e Companhia, aqui com o César Freitas. E o entrevistado de hoje é um grande amigo, uma das pessoas que me ensinou muito sobre quadrinhos, me ensinou muito sobre ficção científica, né? É que... Né? É. Star Wars. Ele é tão importante que eu até esqueci do César, eu ia apresentar ele já, direto. Por favor, pode apresentá-lo. Mafia. Isso. A gente está com o Mafia aqui, que depois de bastante tempo de fora do ar, ele sempre foi uma pessoa que participou muito do nosso programa, trazendo novidades para a gente, mostrando muita coisa legal. Trouxe os artistas da Disney para falar com a gente, que é uma grande surpresa, né? A artista da Disney deu uma entrevista no programa de televisão. Poxa, vem uma camiseta então e a sua homenagem. Né? Então, é... Eu vou começar te colocando numa berlinda, Mafia. É, a gente sabe que o país hoje está passando por uma crise assustadora. Saudade do tempo do dólar a três reais. É, a gente era feliz que eu sabia. Exatamente. Como que vocês estão se virando com essa história do dólar tão alto? Porque vocês pagam tudo em euro, em dólar, principalmente em euro, né? Que vocês pegam muita coisa da Europa. Como é que vocês estão se virando com isso? Como todo mundo, tentando fazer o melhor produto, eu acho, gastando o menos possível, tentando cortar de outro lugar, mas não mexendo na qualidade editorial. Você corta em outras coisas. Você economiza centavos em outras coisas, mas eu acho que a qualidade editorial, o material que o leitor tem, recebe na banca, não pode baixar. Porque aí, aí acabou, né? É, seria interessante... E esse, e esse, e só te cortando, esse aumento do dólar para o mercado de quadrinhos como um todo, não só na questão dos direitos autorais, da matéria-prima, que é tudo em dólar, o papel é em dólar, o papel é uma coisa, a impressão, é tudo, está matando o mercado, como não está matando a maioria das cidades. Eu moro em duas cidades, eu moro em Diadema e moro em Santos. Santos, por causa que acreditaram no negócio do pré-sal, acabou. E Diadema é o centro da crise automobilística, então, é o país inteiro. A questão é, você fazer um bom produto, eu acho que, eu sou meio ingênuo, você fazendo um bom produto, eu acho que a coisa vai. Eu não sei se vai ser ingenuidade da minha parte, mas talvez até seja, mas trazer autores nacionais hoje, com histórias inéditas, o custo também é o mesmo. O custo é mais alto. É mais alto. É mais alto. Porque você tem que pagar. Pagar um bom roteirista, um bom desenhista, um bom artifinalista. E eu acho que também, qualidade vem de uma pessoa bem paga. Exato. Então, eu brinco, não posso falar de números, mas, por exemplo, uma história inédita do Zé Carioca de 10 páginas, ele tem um custo de 3 tio patinhas inteiros. Nossa. É uma coisa... É uma brincadeira cara. É verdade. É verdade. E, mesmo assim, meio a contramão de tudo isso, vocês estão com material novo, né? Sim, a gente vai lançar agora nos próximos meses, até o final do ano, mais 4 especiais em Capa Dura, que é para... Mas isso já estava pronto antes de um dólar das explodir. Não, já, já. Estava, estava sim, mas, mesmo assim, a gente cheguei em frente. Um especial são todas as histórias de Natal que o Karl Barks fez. Ai, que legal. Um especial. E depois a gente volta e fala de cada um deles. O segundo é Cinemas, são as grandes adaptações Disney de cinema recentes que a Itália está fazendo, Moby Dick, Drácula, que tem uma arte espetacular. A edição definitiva da História e Glória da Dinastia Pato, finalmente com todos os restos, Capocão, que foi uma das histórias preferidas. E o meu xodó, que é um brasileiro chamado Zé Carioca. Uma coletânea, não é todos, é uma que não caberia, dos trabalhos da melhor, da mais importante dupla do Zé Carioca, que é o nosso Ivan Sanderberg e do Renato Canini. Que fantástico. Vão ser 44 histórias. Ai, quem não gosta de Zé Carioca, né? Na sua melhor fase. É uma homenagem a ele também. É uma homenagem aos dois, né, que já se foram, né. O Ivan e o Renato. O Ivan, que eu sempre brinco, o judeu que melhor escreveu histórias de Natal na Disney. A filha dele, a Lucila, vai estar no projeto, vai escrever um texto, vai trazer curiosidades, cartas que o Canini trocava com o Ivan, um material bem legal. Eu queria falar do Natal do Karl Marx, porque eu fechei semana passada. E lendo as histórias, ele não gostava de Natal. Ele tinha uma visão crítica do Natal, do Marx. E você sente nas histórias. Então, é a primeira vez, que eu diria, em história em quadrinhos, não só da Disney, que o histórico de Natal, você vê bairros pobres. Patópolis tem bairros pobres. O Marx mostrava isso. É, louca foi mostrado. Ele mostra uma parte não muito, aquela parte mais comercial do Natal, sabe, aquele papo que o seu pai contava, sabe, o Natal está muito comercial, essas coisas, provavelmente é quando ele estava duro, ele vinha com esses papos, né, o pai de todo mundo vinha com esses papos. Então, o Marx mostra, então, não é um especial de Natal, oh, 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 só. Você não vai ver uma historinha de todo mundo, perdi o Peru e vou ter que comprar. É uma crítica social. É engraçado que quando você pega o trabalho de uma pessoa... Faz em que ano, já? Ah, isso aí a gente está de 45 a 66. Você já tinha essa visão nessa época. E o engraçado que está acontecendo tanto com ele como com o Ivan e com a Nini, quando você pega a obra de alguém que tem uma obra tão grande e põe uma lupa num assunto, você vê a genialidade da pessoa. Nesses do Natal, eles têm uma crítica social, né, tem uma subtrama lá que é... Não tem roteirista hoje em quadrinhos que faz isso. É, é difícil, realmente é difícil. O País era meio Pelé, meio Rogério Ceni, assim. E esses daí são os projetos... Não, eu estou comparando Rogério com Pelé, né. A gente sabe que Rogério é melhor que Pelé, quer dizer, Ceni. Esses quadrinhos vão ser lançados daqui para o final do ano? Os dois, o Natal e o cinema, saem dia 23 de outubro. É dia de uma aniversária, né? E 40 dias depois, ou 30 dias depois, saem os outros dois, que a gente ainda está em processo de fechamento deles. E planos para o ano que vem? Muito trabalho. Muito trabalho. A gente quer... Faz... Continuar... Muito Copa Dura, muito especiais. A gente está preparando antes do ano que vem, tem agora o Bafo 90 Anos. Um especial temático que vai comemorar os 90 anos do Bafo de Onça. Aí você pergunta, por que o Bafo tem 90 anos e o Mickey tem 80 anos? É, queria saber isso. Porque ele surgiu antes em uns curtas, que era Sinfonias Engenhas. Olha, eu não sabia disso. Nem eu, muito menos eu. Eu não sabia disso. Todo mundo me pergunta, não é Bafo 90, o Mickey tem 80 anos. O Mickey não foi o primeiro? O Mickey é a mais velha, não é? O Mickey é... A Disney foi criada com o curta do Mickey, o Vaporuí. O Vaporuí. Só que antes ele fazia, o Disney fez, alguns curtas, uma série que não tinha o nome Disney, não tinha uma empresa por trás, que eram Sinfonias Engenhas. E o Bafo já aparecia como um vilão nesses curtas. Quer dizer que ele é vilão há 90 anos? Há 90 anos. Ele é um personagem bem interessante, né? Ele é porque, em cada país, eles vêm de uma forma. Nos Estados Unidos, ele é mais aquele vilão clássico, principalmente nas histórias do Paul Murray. Na Itália, nos últimos anos, os roteiristas começaram a fazer ele quase como o amiguinho do Mickey. Ele tem a tudinha, ele tem um... Ele rouba, mas no final é presa, mas mesmo assim a Minnie sai com a tudinha, que é a esposa do Bafo. Mas tem um roteirista novo, que é o Cast, que está tirando isso. Até mesmo tem um joguinho de videogame, que ele participa do Mickey. É o... É o Epic Mickey, né? E, na verdade, não é tão ruim nesse... Mas estão voltando a fazer isso na Itália. E no Brasil, ele também é um vilão. É, aqui pra gente, ele sempre foi o grande vilão. Sim, foi o grande vilão. Ele foi vilão do Super Pateta. Sim, no especial a gente vai ter aventuras produzidas no Brasil. Dele sendo vilão contra o Zé, contra o Super Pateta, contra o Morcego Vermelho. Que genial! É, quando você faz esse tipo de temático aniversário, que esse ano a gente fez do Super Pateta, do Sir Locke e agora do Bafo. Ano passado a gente fez do Tigão e do Peninha. É um trabalho jornalístico. Você fica... É quase como você escreve a biografia desse personagem através das histórias. Toda história que tá num especial desse não entra por acaso. Ele conta uma trajetória. Quando ele termina de ler, o leitor, ler todas as histórias, todos os textos, ele conhece a linha, conhece a história do personagem. Dá um trabalhão de fazer isso. Porque não tem muita referência. Então você tem que buscar em livros lá fora, buscar especialistas e tudo mais. O trabalho hoje da Disney, de produção de histórias, ainda tá concentrado na Itália e na Dinamarca. Não é bem na Dinamarca, porque a Egmont, que é essa editora, ela traz pra todos os países, Holanda, Alemanha, todo aquele bloco lá. Mas estão esses dois. São os dois que mais produzem histórias. São os únicos, por enquanto, né? Mas tem um pouco na França, mas é quase nenhum. Tem a gente aqui com o Zé Carioca. Sim. Não imaginaria nunca. Pra mim era nos Estados Unidos e... Não, nos Estados Unidos não era de histórias há muito tempo. Faz muitos anos. Fazia muito tempo que não era publicado. Agora voltou a ser publicado lá pela... É a mesma editora do senhor que publica Star Trek, César. Me ajuda aí. A ID... IDW. 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 Voltou a publicidade. Mas por que que... Você tem uma noção por que que Disney deixou de vender bem nos Estados Unidos? Eu não sei, mas eu sei que isso é a culpa da eterna crise americana nos quadrinhos. Eles mataram o quadrinho infantil. Qual é o quadrinho americano infantil que vende? Tem lá. Não tem. Então você corta. Tem aquele pré-adolescente do arte, coisa assim que também não foi muito pra frente. Que é pra colecionador. Por que que no Brasil, a gente fala tanto, mas o mercado de quadrinhos nunca tá tão... Não diria que tá bem, mas não tem essa crise que tem de identidade que tem nos Estados Unidos. Os dois maiores vendedores de quadrinhos do Brasil, que é o maior de dissolver a gente, são pra crianças, teoricamente, e é acessível e é barato em qualquer banca. Você forma leitor. O mercado de quadrinhos é uma caixa d'água. Entra, você tem que ter um tubo que entra e sai. Mas durante aquele momento. Você não pode fazer como nos Estados Unidos, que começa pelos super-heróis. É muito difícil você introduzir alguém nos quadrinhos do super-herói. Concordo. E com os filmes, eu tenho uma opinião, os filmes da Marvel, da DC, isso piora ainda mais. Você imagina um menino, pega o meu sobrinho, que tem oito anos, ele vai ver o filme dos Vingadores e ele fica maravilhado. Porque a história tem começo e meio e fim, tem os personagens bem difíceis. Aí ele vai querer comprar um quadrinho. Ele vai pegar uns personagens que não é os que ele viu na tela. Ele pega uma minissérie, a edição 8 de 14. É, exatamente. E é uma sub-drama que se perde. Eu acho que os filmes super-heróis mais prejudicam do que ajudam o mercado. Sim, mas aí você tem uma coisa. A Disney também parou com a produção de filmes e animações pra TV dos personagens. É, a Dark Tears volta em 2017. Nossa, Dark Tears é muito bom. Dark Tears volta com uma série em 2017. Isso é ótimo. Sério? Que bom. Você tem os curtas do Mickey. O curtas do Mickey, no Cartoon. No Cartoon não, no Disney Channel. No Disney Channel, né? Que é aqueles que também a gente publica algumas adaptações. Você tem algumas coisas, deixa eu sempre vivo. É, mas personagens importantes. Já que o super-herói tá tão em moda, por que não fazer uma coisa do Super Pátano, não fazer uma coisa do Super Pátano. Sim, porque isso aí são personagens de quadrinhos. Poucos nunca tiveram. O Super Pátano teve algum curta, acho que na Itália, produzido pelos próprios roteiristas de história em quadrinho. Tá. É questão deles, da empresa lá. Você acha que não... Ah, eu adoraria uma série. Não imagina a cena adoraria. O Super Pátano é maravilhoso. Do Morcego Vermelho. Nossa, sensacional. Agora é o direito autoral para o herreiro. Sensacional. Um dos criadores. Sensacional. Mas, Fihá, o ano que vem você falou que vai ser um ano de muito trabalho. Muito trabalho. Quer dizer, de novo, um olho no dólar, pensando no que vai fazer. Gente, mas ano que vem vai melhorar esse dólar. Pelo amor de Deus. Não tem, eu espero que daqui a uma economia... Diz que o ano que vem ainda vai ser um ano de aperto. Espero que eu que vejo eu não esteja falando. Saudade do dólar a 4 reais. A 4 reais. Esse, assim... Então, vamos pro Hopi Hari, né? Sim. Então... O dólar, do jeito que tá, com a previsão, não é uma coisa tão a curto prazo, assim. Como que vocês vão trabalhar? De novo, um olho no dólar e um olho no mercado nacional do que tá vendendo, segurando, tirando o pé? Acho que um olho na qualidade. É um olho na qualidade, indo direto. A vantagem da Disney, de você ter dois, três estúdios, é que você pode filtrar melhor o que é. Tá. Eu queria falar sobre o ano que vem, porque a gente deve lançar muito, muito capa dura. Mas eu queria deixar aqui registrado uma coisa, que o mais importante do que capa dura é isso aqui. Tá, que é o material de banca. É o de banca. Que é o formador de leitor. É o que me perguntaram ontem, porque no cinema vai ter várias histórias que já saíram aqui. Pô, mas por que não pegar uma saga inédita e botar lá? Não. O nosso projeto é o seguinte, primeiro sai aqui. Porque aqui é o que tá acessível. Aqui todo mundo pode comprar. Aqui é mais democrático. Depois, pro capa dura. Eu costumo brincar que capa dura, mais ou menos, você tá com o jogo ganho. Porque é papel bonito, capa legal, textos bacanas. O duro é você fazer uma revista dessa ser interessante. E esse é o nosso esforço. Esse daqui do Mickey tem histórias espetaculares, esse número. Não, mas eu acho... Sobre a história da arte, sobre tudo. Porque cabe aqui uma explicação pra quem não acompanha o trabalho da gente. Há uns 15 anos atrás, houve uma grande crise na Europa de quadrinhos Disney. O que você faz durante uma crise? Você aumenta o imposto e faz o cara cobrar. Não, isso aqui é no Brasil. Lá melhorou a criatividade. Então eles aumentaram... Ainda é um quadrinho pra criança, mas os assuntos, eles começaram a ficar um pouco com um tom mais sério. Aumentaram um pouco. Você tá entendendo? É um quadrinho... Vamos dizer que a gente tá entre a Mônica e os super-heróis. Ainda é um quadrinho infantil. Mas eles falam de assuntos um pouco mais sérios, não desmerecendo outros. Eu tô tentando usar a palavra certa. Aqui tem, por exemplo, nesse do Mickey, a gente tem uma série que é a história da arte. O Mickey e o Pateta viajam durante o tempo em história da arte. E contam os grandes autores, os grandes desenhistas. Isso é uma coisa que você não via 15, 20 anos atrás. É verdade. Isso é verdade. Com arte diferenciada e tudo mais. Isso é verdade. Então, quer dizer, pro ano que vem a gente pode chamar você de novo que a gente vai ter muita novidade. Isso é sócio. Isso é sócio. Que beleza. É, encadernado a gente tenta. Vamos tentar fazer coisas diferenciadas, formatos diferenciados, assuntos diferenciados, começar a dar brinde, algumas coisas. Isso é ótimo. Gente, a gente vai... A gente fica por aqui. Não, a gente vai pra um quadro sensacional. Vocês querem ver que eu vou embora, vocês discutem? A gente vai pra um quadro sensacional, que é a estreia do nosso quadro de adaptação. E a gente volta já já com mais um super convidado. Aguarde aí. E o Mafia volta no começo do ano que vem pra dar a diretriz pra gente do que que a Abril vai fazer de novo. Com esses cadernados novos que a Abril vai trazer. Com certeza, sempre coisa sensacional. Então, a gente volta daqui a pouquinho com mais um entrevistado e vocês acompanham o nosso quadro novo. Quando os quadrinhos são adaptados para a TV ou para o cinema, acontecem algumas mudanças. Algumas melhores e outras piores. Esse é o Adaptação, aonde vamos apontar as diferenças e explorar os personagens da telinha e da telona. Bem-vindos de volta com a Kencia. Esse é o primeiro Adaptação. Apesar da roupa, não é sobre o Lanterna Verde esse primeiro programa. Hoje a gente vai falar sobre o filme Vingadores era de Ultron. Esse Ultron aqui também não é o do filme. Tudo aqui não é de alguma coisa. Esse Ultron é de uma série animada esquecível, infelizmente. Que chamava Avengers, o Night, The Day, Stand. Mas falando sobre o filme, no filme o Ultron é criado pelo Tony Stark e Bruce Banner. Ele é feito a partir da Gema da Mente, Cetro do Locke, Experimentos da Hydra. E isso é totalmente diferente do que é visto nos quadrinhos. Na HQ, o criador do Ultron foi Hank Pym, o primeiro Homem-Formiga. A ideia era criar só uma inteligência artificial. Mas como todo fã de ficção científica sabe, sempre que uma inteligência artificial entre atividades se vira contra os humanos. Nessa parte o filme é muito fiel. A missão de Ultron, seja nos quadrinhos, seja na animação, seja no cinema, é sempre acabar com a humanidade. Mas há outras mudanças. Antes da metade do filme, a gente vê o Ultron tentando dar um upgrade no seu corpo. Criar um corpo definitivo. O primeiro passo para isso é obter o Vibranium, que é o mesmo metal que está no escuro do Capitão América. A ideia é que ele fique indestrutível, tendo um corpo feito disso. Nos quadrinhos ele também tenta a mesma coisa, só que é um metal bem diferente, é o Adamantium. O mesmo metal que a gente vê no esqueleto do Wolverine, que recobre o esqueleto e as gás do Wolverine. Só que é um problema no cinema. O Wolverine, os X-Men, os direitos para uso nas telonas são da Fox. A Marvel, por mais que seja dona dos personagens, não pode usá-los nos seus próprios filmes. A saída foi usar o Vibranium. O próprio escudo do Capitão América nos quadrinhos é uma liga entre Vibranium e Adamantium. E novamente Adamantium acabou ficando de fora. No filme também tem uma passagem rápida que pouca gente não notou. Quando o Homem de Ferro não pode mais usar o Charves, o computador de bordo dele, basicamente, que acabou dando origem ao visão, ele substitui pela Sexta-feira, que é uma outra inteligência que ele usa. A gente vê rapidamente um disquete com uma outra inteligência artificial chamada Jocasta. Nos quadrinhos, a Jocasta é uma criação do Tron. Como todo bom filho problemático, ele dá uma de édipo e tenta criar uma companheira para ele, a Jocasta, que seria... ela teria os padrões mentais da Vespa, a esposa do criador dele, o Hank Pym. Que, aliás, também, o Pym, os padrões mentais dele serviram para a criação do Tron. Coisa que no cinema ele puxou mais ao Homem de Ferro. E, além de tudo isso, ainda tem o caso do Visão. No cinema, a gente vê que o Visão era para ser um corpo do Tron, o que deveria ser o último corpo dele. No Gibis, também, ele cria o Visão, mas ele cria para se infiltrar entre os Vingadores. Ele quer destruir a equipe utilizando o Visão. Só que é uma história muito mais complicada. Não tem nada de simples nela. Nas versões originais, se imaginava que o Visão era o primeiro Tocha Humana. Que era um android criado nos anos 40, foi um dos primeiros personagens da Marvel. Que, inclusive, no cinema, tem uma breve participação no Capitão América, o primeiro Vingador. Que passa quase despercebido. Então, no Gibis, o Visão deveria ser o Tocha Humana. Com o passar dos anos, acabaram trazendo o Tocha Humana de volta. Inventaram que o Visão foi feito com as peças sobressalentes. Começou a envolver viagem no tempo. E cada roteirista cria uma versão totalmente diferente da origem dele. Ficou muito confuso. No cinema, por mais diferente que tenha ficado, pelo menos é muito mais simples. Bom, esse foi um resumão do que é, foi e será outro nos quadrinhos confusos. E num cinema que, claro, não tem o leitor que acompanha décadas o mesmo personagem. Tem que simplificar o máximo possível. Então, até uma próxima adaptação. Espero que vocês tenham gostado. Enviem também alguma sugestão que vocês querem saber se o filme foi fiel ou não. O que houve de mudança. Vocês podem escrever para cesar.hqcia.com Obrigado por acompanhar. Antes, assim, eu não sabia que era nada. Não sabia ler e escrever. Se me perguntasse alguma coisa de matemática, eu ficava... Assim, eu me sentia muito atrasado. Entrei no acelera. Aprendi a ler, a escrever, um bocado de coisa. É, eu sinto vontade de fazer muita coisa. Sem fazer conta, como sabia. Sem fazer tudo que eu nem sonhou de aprender. O Acelera Brasil me incentivou muito a estudar, sem querer ser alguém mesmo na vida. Ser famoso também. Agora eu estou estudando, estou feliz na vida. Para ser alguém na vida, tem que estudar. Alô, amigos, eu sou o Zancopé Simões. Acompanhe Gente que Fala, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, pela Altevi. www.altv.com.br, a sua TV da internet. E na rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Programa Gente que Fala, com as principais manchetes do dia. Informação, prestação de serviço e tudo o que acontece no Brasil e no mundo, pela ótica de convidados sempre muito especiais, que proporciona a oportunidade de conhecer as várias faces da notícia. Gente que Fala, de segunda a sexta-feira, meio-dia. Espero você. Sim, meus amigos, muito prazer. Eu sou o Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar. Nós falamos aqui na Altevi, toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Bom, estamos de volta e vocês vão perceber que a minha camisa está diferente, que assim, eu sofri um pequeno acidente na gravação, que a gente faz as gravações diferentes, e eu sofri um pequeno acidente, eu tive que trocar de camiseta. A sorte que eu estava com a camiseta de reserva aí, mas aí vocês vão me ver de novo na entrevista com o Ala, que vem a seguir, eu vou ver a camiseta diferente, mas foi um pequeno acidente no percurso da gravação. E aí, Leozinho, o que que manda? Eu ia falar que a verdade é que a gente é bipolar, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos com as notícias da semana. É isso aí. Primeira é da HBO, direto da HBO, ela está em negociações com o Zack Snyder, o diretor que todos adoram elogiar e odiar simultaneamente. Eles estão negociando com ele para fazer um seriado de Watchmen, que ele dirigiu o filme. É, a dúvida é, eles vão basear isso no quê? Naquela minissérie que saiu antes, vai ser uma coisa nova? Essa parte que ninguém sabe, porque essa notícia surgiu ontem sem confirmação. Hoje, a HBO já confirmou que realmente eles estão conversando com ele. Fazer a história principal de novo, tão perto do filme, me sou uma besteira, né? Não, eu acho que não, porque, se você for pensar bem, os seriados que a Netflix tem feito, puxando para a ficção científica e personagens de quadrinhos, estão movimentando muito o mercado. Sim, mas o problema, o filme é do quê? 2006, 2007, por aí. Por aí. É muito recente. Eu acho tão recente. Para uma história que, outra, não é uma coisa que você pode mudar muito, é uma história bem fechada. É bem fechada, exato. Pode ser que seja baseada naquelas minisséries de antes de Watchmen. É, exatamente, que tem cada um um escritor, né? Um autor. É, teve algumas repetidas, mas poucos foram o Darren Cook, o J. Mark Straczynski, o Brazarello, e entre outros, né? É, que tem coisas... O Wayne... É, tem coisas geniais. Quem não tem esse material, procura, porque realmente vale a pena. Tem uma ou outra história que é um pouquinho mais fraca, mas, no geral, é maravilhoso. Eu, pelo menos, a do Rorschach, é totalmente recomendada. Ah, fantástica. A Doutor Manhattan é muito boa. Com direita a uma ponta do personagem do Robert DeLiro, da Taxi Driver. Exatamente, exatamente. Qual que é a próxima notícia? De novo, o Dr. Hood. A gente já falou semana passada da saída da Dina Coleman, e agora a notícia é de um novo spin-off da série. O spin-off vai se chamar Qual High School. É o... Aliás, Qual... É, isso mesmo. Qual High School. É essa escola onde a Clara atualmente dá aula no seriado e onde o seriado começou, na verdade. Começa com a neta do doutor estudando nessa escola. Então, não tem muitos detalhes. Sabe-se que vai ser feita pela BBC Tree, que é o canal que é mais voltado ao público adolescente. Então, deve ser uma série mais leve. Só sabe que alguma coisa vai estar afetando as barreiras do tempo e espaço, soltando várias ameaças sobre Londres. O roteirista e showrunner vai ser o Patrick Ness, que é um autor famoso por livros de terror e ficção mais juvenis, um estilo parecido com o Buffy, por exemplo. E as gravações começam na primavera, no Reino Unido, e vai ao ar ano que vem menos. A primeira temporada já tem oito episódios confirmados. Não sabe-se nada sobre o elenco, mas com a saída da Clara, da Dina Coleman, no papel de Clara, no Doctor Who, fica a dúvida se ela saiu justamente para ter a série dela. Pode ser? É bem possível. Ela é uma professora. Sim, ela é um personagem bem importante dentro da linha Doctor Who. E fazia tempo que não tinha spin-off. Exato. Desde o cancelamento do Torchwood. Exato. Vamos ver se dessa vez dura mais. É, é. A próxima é de quadrinhos. Esquadrão Suicida, no que vem tem filme, né? Sim, ansiosíssimo. E a DC já acordou para o filme. Ela vai lançar uma minissérie em janeiro, chama Suicide Squad Most Wanted. Ela vai ter duas histórias por edição, uma com Pistoneira e outra com a Katana. Pistoneira é o integrante mais popular do Esquadrão Suicida, né? E a parte dele vai ser escrita pelo Brian Bucelato, que faz Flash, com arte pelo Victor Bogdanovich. A história vai mostrar ele fugindo da prisão de Bale-Riv e pegando um contrato para matar o Lex Luthor. E a Katana, que no filme está no Esquadrão Suicida, mas no Gibis, nunca fez parte da equipe. No máximo, não teve uma participação em uma história. Ela vai ter roteiro do Mike W. Barca, o criador da personagem, e arte do brasileiro Diogênes Neves. Vão ser seis edições a partir de janeiro. Vamos ver... Não duvido nada que eles lancem mais o Ministério do que outros personagens. Com certeza, com certeza, com certeza. Agora, essa é comemorativa. De Volta para o Futuro, está agora, em outubro, comemorando 30 anos. Claro, como sempre acontece nessas datas, vai ser relançado tanto em DVD quanto em Blu-ray, com alguns novos extras, e aí que é a parte interessante. Entre os extras, vai ter um curta-metragem chamado Doc Brown Saves the World, que o Christopher Lloyd volta a interpretar o papel do Dr. Brown. Mais uma vez, quem não lembra, ele não fez só no filme, né? Teve a série animada, ele fazia sempre a introdução a cada episódio, e recentemente ele fez a voz do personagem num jogo, o Lego Dimensions. E isso daí não saiu em DVD lá fora, né? Que eu saiba não, a série animada não. Talvez para ela ser excessivamente infantil, acho que eles acham que não vai pegar o público que gosta mesmo dos filmes da trilogia. Não, eu achava até interessante. E é bom lembrar que também agora, agora eu não lembro se é agora em outubro ou novembro, começa uma revista mensal pela IDW lá nos Estados Unidos, contando várias histórias curtas também. Interessante. Com o supervisor do Bob Gale, que foi o roteirista dos filmes. Isso é bem interessante. Espero que venha para o Brasil também. É, IDW, quem lançava IDW? Ah, a HQM, a Devir lança alguma coisa, a Mythos já lançou, bastante gente já lançou IDW. Tá, vamos ver o que o futuro nos aguarda com relação a isso. Para seriados de novo. Jack Ryan, lembra do Jack Ryan? Sim. Esse tem gente que confunde, né? Porque foram vários filmes, cada um com quase todos com atores diferentes. Exatamente. A primeira aparição dele no cinema foi o Caçado a Outubro Vermelho, interpretado pelo Alec Balvin. Outro filmão, que quem não assistiu, corra na locadora. Embora nesse filme ele não seja o principal, né? O locador não existe mais, né? Ah, existe. Poucas, né? É difícil achar. Se achar, você já merece um prêmio. Procura uma loja com bastante títulos de DVD aí. Procura na internet. Na internet é mais fácil. Procura na internet e compra, porque é um filme genial. Depois ele foi interpretado pelo Harrison Ford em dois filmes, Perigo Real e Imediato e Jogos Patrióticos, que são os melhores. Sim. O personagem, mas depois foi a vez do seu querido Ben Affleck, em A Sombra de Todos os Medos. Credo! E o último é esse que a gente está mostrando as cenas que o Chris Pine fez, que é o Operação Sombra Jack Ryan. E agora ele vai para a TV, ou melhor dizendo, vai para a internet. É o serviço online da Amazon, né? Que eles estão, já há uns dois anos, tentando engrenar alguns seriados. Ano passado eles filmaram vários pilotos, nenhum foi aprovado. Então ele estava até um do Zumbilândia, que dizem que é péssimo o piloto do seriado. É uma pena, porque o seriado, o filme é genial. O filme é genial. É uma das coisas mais divertidas que já é do David. Exatamente. E agora o Jack Ryan estão mais confiantes. Eles não aprovaram o piloto, eles aprovaram uma temporada completa já. Mas isso é devido ao sucesso do Netflix como produtor, né? Provavelmente, claro. Provavelmente. Aqui no Brasil não é tão comum, mas nos Estados Unidos tem outros canais. Não é só o Netflix, não é o único serviço. Tem o Hulu, tem alguns outros. E a maioria dos canais de assinatura, HBO, até alguns canais abertos, AMC, eles têm para o assinante conteúdos exclusivos na internet. CW, por exemplo, já deve estar acabando. Agora é uma minissérie em animação da Vixen, que é dentro do universo do Airway e do Flash, que é exibida só no site do CW. Não é exibida na TV. São episódios curtos, de quatro minutos, curtinhos. Seis episódios só. Mas já abre um caminho para mais produções. Eu acho que uma coisa que está carente hoje no mercado são as animações. A Warner tem produzido algumas coisas, mas com um espaço de tempo muito grande. São dois ou três por ano, né? Às vezes são quatro. Ano que vem, como tem comemorações, bate comemorações aos montes. É verdade. Eles têm, quer ver, de cabeça, eu lembro que eles têm uma da animação do Batman de 66, o seriado, com direito o Adam West e o Burjard fazendo as vozes. O Batman Piada Mortal, eles não deram data se vai sair no que vem, mas vai entrar em produção. Tem um que chama Bad Blood, do Batman também, com a Batwoman. Só do Batman são três, né? Vai ter um Liga de Justiça vs. Titãs, ano que vem também. Do quadrinhos? Baseado no quadrinhos? Não, é uma história inédita, mas com a Liga de Justiça. E, que também deve ser um preparativo, será que vai ter na TNT dos Titãs, né? E tem, ou esse, sinceramente, me deu branco se foi confirmado ou não, que é uma animação baseada no Superman, Trapo e Seu Martelo, que é uma animação sensacional. Ah, isso é sensacional, né? Sensacional, sensacional. O famoso que aconteceria se o Superman caísse na União Soviética. Exatamente, que roteiro brilhante. Muito bom. Que roteiro brilhante. E, na TV, há rumores de novas séries do Batman da Liga da Justiça, né? Ora, se é real, sabe-se que o Marco Uslan, o produtor de tudo que ela passou no Batman, anunciou que vai ter uma revelação importante sobre o Batman na... Mas aí eles teriam que fazer alguma coisa na linha do Demolidor, uma coisa mais pesada, mais sombria, mais violenta. Teoricamente, é uma animação. O Warner, quando faz a animação, é cartum. Ih, é verdade. É verdade. Não tem jeito. Não é uma série televisiva do Batman com atores. Eles até evitam, até porque já tem Gotham, né? Fazer duas séries no mesmo cenário... Não, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ah, mas duas séries simultâneas no mesmo cenário fica complicada. Sei. Tem gente já se confundindo de ver personagens que tem no Gotham e tem no Arrow, tem no Arrow e tem no Escobreão Suicida. Imagina com duas séries usando o Batman City. É o mesmo universo, não tem... Bom, tá. É que aí tem que pensar no público que não é que nem nós que não somos consumidores de quadrinhos que a gente lê. A gente não vai reclamar de ver 20 versões do mesmo personagem. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. E finalizando, mais uma de quadrinhos. Há pouco tempo, infelizmente, anunciaram o fim da fase do Mark Waid no Demolidor. Para a tristeza de todos, que é um... E eu acho o melhor Gibi de super-herói sendo publicado em anos. Exatamente, exatamente. Mas veio com um relento, né? Ele vai sair, mas ele vai assumir uma outra revista mensal da Marvel. E até hoje, em algumas horas atrás, a gente não sabia qual era, embora os rumores apontavam com o Gibi da Viva Negra. E é isso mesmo. Viva Negra. A Marvel confirmou hoje, com o mesmo desenhista do Demolidor, o Chris Sam. É bom porque é uma personagem que estava esquecida, né? Ela andou tendo até algumas revistas mensais, mas durou pouco. Porque teve as novas guerras secretas, cancelaram tudo para lançar tudo de novo, né? Mas não é aquele negócio que estava recebendo enormes elogios ou grandes vendas. Mas com o Mark Waid, mesmo que a venda não seja tão grande, com certeza a qualidade é garantida. Porque nos filmes ela teve esse problema. Ela não tem o espaço que ela deveria. Assim, você que é um colecionador de boneco, eu andei lendo muita coisa assim. Não fizeram o boneco da Viva Negra do filme. Eu não sei por que reclamam. Porque normalmente a linha da Hasbro ficou amarva, mas as mulheres ficam horríveis. Os mulheres não são melhores que não tem. Bom, e essa revista vai bem pelo lado da espionagem mesmo. A gente mostrou aí as primeiras imagens. Pode ver o símbolo da Shell, de tudo. Então vai envolver a Viva Negra voltando aos segredos da vida pregressa dela como espiã. Vale lembrar que ela era da KGB quando criaram ela nos anos 60. Perfeito. Bom, essas são as notícias dessa semana? Dessa semana, só isso. Bom, gente, vocês continuam com a HQC. A gente vai para uma entrevista fantástica com Alan Albuquerque, que fala do seu projeto novo. Que é uma coisa bem diferente do que a gente está acostumado a ver hoje com quadrinhos nacional. Ele está montando um grupo de super-heróis. Que é uma coisa incomum da gente ver no Brasil, né? Alguém fazendo super-heróis da forma, do jeito que ele está fazendo. Ele realmente está investindo muito nesse projeto. Qualidade sensacional. Acompanhe a entrevista aí. E com o Alan, roteirista, o nosso convidado de hoje. Então, Alan, depois de um árduo trabalho, depois de um parto de anos... Que continua ainda, né? Não, mas... Esse parto está em processo. Não, mas agora ele já tem uma data, né? É. Agora ele já tem uma data. Gente, eu vou mostrar aqui em primeira mão para vocês. Deixa eu tirar o plástico aqui, senão... Só é um segredo que tem dentro ainda. É, eu não posso dizer o que é, mas eu posso mostrar para vocês. Olha o capricho disso aqui. Dá uma olhada no capricho disso aqui. Alan, eu não vou nem falar nada, eu vou deixar você explicar. É, por favor, explica. Explica. Se você não deixa nem abrir a caixa para saber o que tem dentro. Pois é, porque é surpresa ainda. Realmente não posso falar. Porque a gente está aí correndo atrás de algumas surpresas do pessoal que acompanha a nossa fanpage, que é o Boca Oficial. E assim, cara, um... Você sabe que eu sou meio fuçado, eu gosto de experimentar novas coisas e tal. E o sonho que eu tive desde criança que é publicar uma história em quadrinho, né? Então eu sempre vivi nesse universo. Eu tive fã-clube do Homem-Aranha, já tive revista digital na internet. E aí eu sempre gostava de brincar e de escrever. Deixa eu só fazer um adendo. Deixa eu só fazer um adendo aqui. O Alan, para quem não se lembra dele, quem acompanha a OTV já há bastante tempo, o Alan foi nosso companheiro de trabalho aqui na OTV. Ele tinha um programa voltado à música, né? Ele mostrou um monte de novos talentos. Um monte de novos talentos, principalmente no rock. E agora ele está de volta como entrevistado. Pois é, bem nervoso, diferente, cara. Pior que na época a OTV era ao vivo, né, meu? Então, eu pior que eu não ficava nervoso, cara. Mas ser entrevistado é diferente. Você não sabe... Assusta? Um pouquinho, cara. Mas está legal. Então, fala o que você pode falar do projeto. Então, Volkan é um projeto que surgiu de uma experiência minha, que eu já tive com banda também. Volkan, na verdade, era uma banda. E quando eu estava produzindo essa banda, eu falei, pô, eu vou fazer um quadrinho para a banda. Porque eu sempre quis, sempre unir música, quadrinhos, coisas que eu sempre fui fã e tal. E aí eu falei, bom, agora eu vou ter que, uma hora, eu vou ter que colocar isso para frente, né? Mas só que uma hora a banda não vingou, né? Cada um foi para um lado e tal. E o projeto parou. Aí eu falei, bom, eu vou fazer o contrário agora. Eu vou fazer um quadrinho, né? E, de repente, se for rolar alguma coisa, acabando, a gente faz. Então, eu comecei a fazer pesquisa, a estudar. E eu vou ler o roteiro, vou ler uma história, cria os personagens. Só que eu sempre deixei na gaveta, né? Nunca tive coragem de mostrar para alguém. Sempre por ser uma coisa que eu gostava mesmo de fazer. Mas aí eu comecei a mostrar para um amigo, para outro, eles foram me encorajando. Inclusive, posso estar dizendo aqui, o César foi um dos caras que viu. E ele foi um dos caras que mais me encorajou a seguir em frente com o projeto. Então, eu desenvolvi um roteiro que conta a história de jovens brasileiros mesmo, né? Daqui de São Paulo, que tiveram contato com o organismo desconhecido e poderoso que surgiu do interior do planeta Terra. E, a partir daí, começa a desenvolver uma história que se passa tudo aqui em São Paulo. Ah, que legal! E essa sua história é uma vivência que você tem ligada com a linha de super-herói, né? Então, a gente pode esperar super-herói nessas histórias. Com certeza. É, embora tenha, assim, o lance de super-heróis, tem o pessoal lá com super-poderes, mas, se você navegar pelo roteiro, você vê que o mais importante nem é a questão de super-poder e tal, mas a trama em si. Tá. Você já disponibilizou parte do roteiro para as pessoas acompanharem? Não, disponibilizei nada ainda. Na verdade, a gente começou a fazer um puta suspense no Facebook, né? Porque a gente criou a fanpage e fez uns teasers lá em breve e tal. E alguns amigos começaram a compartilhar, o negócio viralizou. A gente já tem quase 7 mil pessoas na nossa família. Olha, que legal! Isso é sensacional! E aí a gente começou a fazer umas ilustrações, né? Que o André B2 assinou, que é o puta ilustrador. E a gente começou a soltar na internet. Então, ele fez umas ilustrações bem realistas. Então, isso chama a atenção, né? Então, o pessoal começou a questionar, pô, o que é e tal. E quando que você vai liberar isso? Então, na verdade, eu já falei o que é, né? Eu já falei que era um quadrinho e tal. E eu fiz umas promoções, a gente fez umas promoções, sortíamos umas camisetas lá. E agora que a gente vai começar efetivamente a soltar quem são os personagens e tal. Aí a gente vai contando a história e um pouco até chegar no dia do lançamento que está previsto para o segundo semestre de 2016. Ah, só o ano que vem ainda? O ano que vem. Cara, dá um trabalho que não fazia ideia, gente. Eu não sabia que, assim, assim, eu tinha ideia do trabalho, mas imagina se produzir uma página de qualidade, né? É muito trabalho. O desenhista precisa estar muito inspirado, né? E, assim, não posso deixar de falar que a equipe que eu consegui reunir para fazer esse projeto, cara, é sem palavras. Então, eu tenho o Eduardo Viena, que já desenhou para Avatar Press, uma editora americana, que é um desenhista excepcional. O Omar Vignoli, que é um arte finalista, dispensa apresentações. Com certeza. O cara é genial. E tem o Adriano, que é colorista, que já fez trabalhos para a Dynard, que é da outra editora americana também. E ainda convidei mais dois artistas que eu sempre sonhei em trabalhar com eles, que é o Nestábulo Ramos, né? Que é um desenhista lá de Brasília, um cara super competente, super completo, ele desenha arte finalista, faz cor. E o André B2, que é um ilustrador amigo meu, que faz umas artes sensacionais, é professor da Quanta também. E aí a gente juntei essa turma e a gente está aos pouquinhos aí. A gente já está adiantado o projeto, né? Se for parar para pensar na data que a gente quer lançar. E a gente está correndo atrás. A gente espera que até... E você está falando em projeto, projeto. Isso quer dizer que você está disponibilizando de alguma maneira? Algum catarse da vida? Alguma coisa dessa forma? Não, a ideia é a gente publicar sem catarse, sem nenhuma ajuda por enquanto. A gente está correndo atrás, estou me lascando. Você vai fazer independente, independente? Vai fazer independente mesmo. Até criei um selo, que é Top Comics, que a ideia é lançar sempre histórias para esses selos. A nossa ideia não é nem publicar, é produzir histórias em quadrinho. Para publicar a gente tem algumas possíveis parcerias, mas a gente também não depende dessas parcerias. De qualquer maneira, a gente vai publicar para o pessoal. Agora cabe uma pergunta aí, né? Se você está criando esse selo, então provavelmente você vai pegar outros projetos, de outros artistas, outros roteiristas. Essa é a ideia. Essa é a ideia. O próximo projeto que a gente quer fazer é do próprio Eduardo Vemme, que é uma ideia que ele já tem. E a gente só está esperando lançar esse para a gente começar o projeto dele. Então, na verdade, é só o começo. Eu gostei tanto de produzir quadrinho que eu não quero mais parar, continuar. Porque, cara, é sensacional. Cuidado. Cuidado. É, mas é sensacional. Uma experiência muito boa. Você criar uma história, você desenvolver uma história e aquilo dá vídeo. A cada página que o Eduardo me mandava, eu pedia, ah, é possível que isso está... Então, ele está mais convidado no lançamento. Mas sem sombra de dúvida. Por favor. Sem sombra de dúvida. E quando você puder mostrar... E está bom para a gente, né? Isso, e quando você puder mostrar o que tem na caixa também, né? Com certeza, vou. Porque essa caixa vai ser mostrada antes, né? Você vai fazer uma promoção antes. Na verdade, assim, a gente queria muito participar de alguns eventos esse ano. Mas só que essa HQ não estava pronta, estava que a gente pensou, pô, a gente vai fazer um preview com algumas ilustrações e algumas páginas para a gente apresentar na Comic Con Experience, que a gente vai estar agora no final do ano. E para dar um agito lá na mesa onde a gente vai ficar, né? No Art Salle, aí a gente criou esse box, que a gente vai ter algumas surpresinhas aí para sortear para quem ir lá visitar a gente e comprar o preview. Olha, que legal! Então, a pessoa pode comprar esse preview e aí sorteia essa caixa. Olha, gente, eu vou mostrar de novo que isso aqui... Ficou bonita, né? Belíssimo. Olha, até... E vai ter algumas coisinhas legais aí dentro. Olha, 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 olha... Cabe muita coisa aqui. Sim. Cabe muita coisa aqui. E linda essa arte, hein? Bonita, né? Muito bonita essa arte. Quem pensou nisso? Você é na arte? Sim. Na verdade, é assim, eu sou publicitário, né? Então, essa parte artística, o desenvolvimento do logotipo, tal, o site, foi tudo o que eu corri atrás. Coisas que eu nem sabia fazer, mas, assim, a gente querendo aprender, querendo realizar o projeto, a gente acaba se virando, né? Porque a mulher, ela olha a estética. E a estética tá muito boa, né? Exatamente. Não, é verdade. Assim, aí eu acabei meio que me virando com muita coisa, sempre tendo a dica de amigos, né? Mas aí, a parte que eu sou muito ruim, que é desenho, eu já não tinha jeito. Ah, sim, com certeza. Tinha que convidar alguns amigos que... Então, o cara, como se o projeto fosse deles, estão dando sangue também e estão muito felizes. Uma coisa legal no Brasil é que, como eu já acompanho o quadrinho já há muitos anos, eu vejo que, quando a pessoa se envolve, ela realmente pula de cabeça nisso, né? E, assim, é como se fosse um filho, né? Até o negócio nascer, né? Exatamente. A pessoa fala que eu tô meio controlador no projeto, né? Porque, não, o traje é mais assim, aí o Eduardo diz, Não, mas por que você faz? Não, cara, tem que ser assim, mas... É aquela coisa que você falou aí, é como se fosse um filho mesmo. É, exato. Eu falei, ó, quando a gente for criar o seu, você que manda, cara. Mas essa parte de autoral, como é o primeiro projeto, a gente tem um sentimento... Ah, você não tá aceitando a ideia dele, é isso? Não, eu aceito. Claro, eu aceito a ideia de todo mundo. Mas, quando eu sismo com alguma coisa, o cara fala, não, sabe aquela coisa meio intuitiva, sabe? Tem um lance meio intuitivo, assim, que você fala, não, vai por esse caminho, querido, está certo. E aí, eu acabo, às vezes, sendo meio cabeçudo, assim. Mas, é, meu, os caras são muito humildes, cara. O pessoal que tá comigo, eles são geniais, eu tenho o que falar. Eu aprendo muito com eles. Para as pessoas entenderem, qual que é a sua formação de quadrinhos? O que é que você lê? Para, de repente, a gente tentar fazer uma ideia do que você vai fazer. Porque, normalmente, é isso, né? Sim. Você acaba sendo influenciado pelo aquilo que você lê. É, eu comecei, como todo mundo, lendo Turma da Mônica, quando era criança. E aí, depois, na adolescência, comecei a ler muito Batman e Homem-Aranha, de Superman. E aí, depois, pô, veio os artistas que me inspiraram muito, que é Mark Waid, Alex Ross, quando lançaram Reino da Manhã. Aquilo foi pra mim. Aquilo é sensacional. Coisa sensacional. E aí, depois, veio o Spawn, né? Quando lançaram o Spawn aqui no Brasil, eu falei, caramba, o que é isso? Que personagem é esse? E aí, meu, eu larguei tudo para acompanhar só o Spawn, só. E aí, acompanhei até a editora abrir o pará de publicar. Depois, eu dei uma desanimada. E eu comecei, aí foi aí que eu comecei a buscar outras coisas. O pessoal começou a falar, pô, Alan, você só é herói, porque você não é outras coisas também? E aí, eu comecei a ler Will Weissner e falei, caramba, como é que eu não tinha conhecido isso antes, cara? Aquilo é pirante. Will Weissner é pirante. Will Weissner é uma coisa que foi, praticamente, assim, em termos de narrativa, foi a maior influência. Porque é um cara que consegue fazer você chorar em um quadrinho, sabe? Exatamente. Isso é sensacional, cara. Exatamente. Então, a minha maior inspiração mesmo foi o Will Weissner. Você lê Avenida Drops, você lê até aquele espírito... O Edifício. O Edifício, puta que pariu, cara. Aquele é sensacional. É mágico, é mágico. Aquilo que você falou, é de chorar, aquilo. É de chorar. Realmente é de chorar. É de uma poesia. É, então, e a partir daí fui bolando a história, assim, cara. Fui desenvolvendo o roteiro, que, como eu falei, passa tudo aqui em São Paulo mesmo. Então, eu trago... Eu vou em lugares que acho que... Uma coisa que eu sentia falta de quando era criança, falava, poxa, o Homem-Aranha sempre está em Nova York, o Batman sempre está lá em Gotham, nos Estados Unidos. Mas, pô, os caras nunca vêm para cá. Nunca tem nada aqui, né? Eu nunca vi lá um herói lá na cidade de Tiradentes, por exemplo, aqui no Tatuapé, ou aqui no Centro. Então, eu falei, irmão, eu vou trazer esse universo de super-herói para cá, para trazer para a nossa realidade. Os personagens são, na verdade, todos os personagens que eu criei, embora tenha esse lance de super-poder, todos os personagens são referências a pessoas reais, pessoas que eu conheço. Não tem um personagem lá que se baseia no meu pai para fazer. Então, por aí vai. Bom, gente, eu vou deixar vocês com esse gostinho de quero mais e convidar vocês para ir visitar o stand do Alan e conhecer o conteúdo dessa caixa maravilhosa da Comic Con Experience, que vai acontecer agora no final do ano, em dezembro, né, Alan? Isso, de 5 de dezembro. A gente vai lá, está junto lá com os outros artistas independentes, lá no setor de arte, que eles chamaram de artesiales, né? E vamos estar lá, cara, participando, fazendo essa promoção, acompanhando a galera. Tem alguma coisa para breve, assim, para... ou só Comic Con? Tem alguma coisa antes? Você vai lançar alguma coisa antes? Não, só a gente vai continuar soltando umas novidades nas redes sociais. Isso. Quem quiser acompanhar é facebook.com.br volcãooficial ou pelo site também que é volcão.com.br. É só entrar lá e continuar acompanhando. Maravilha. Gente, é... a gente vai, mas a gente volta já já com mais um super entrevistado. Aguarda aí. Isso aí. Bom, a gente está de volta aos estúdios 156 da OTV, né? Eu, de novo, com a minha camiseta nova. Falando que a Bipolá. E agora a gente vai para os lançamentos da semana. E essa semana vai ser uma semana muito fraquinha de lançamento, tanto é que só o Léo recebeu o lançamento. Eu não recebi nada essa semana de lançamento. Ele comemorando aqui. Então, hoje os lançamentos ficam por conta do Léo, né, Léo? Eu vou fazer, né? Tá, o que a gente tem de primeiro aí? Bom, Sérgio, eu mando aí as imagens que a gente vai, conforme vai aparecendo, a gente vai falando um por um. Primeiro, Fabulosos Vingadores. Primeiro, encadernado em capa dura. A ameaça, a vermelha. Isso já saiu há um tempinho já, né? Não, não. Ele saiu agora em setembro. Já falei esse mês, esqueci que a gente já está em outubro. Saiu agora em setembro, mas ele já tinha saído nas revistas de linha, né? Nas revistas mensais. Agora começou a coleção de encadernados. E é um gibi muito legal pela ideia em si, né? Logo depois daquela saga Vingadores vs. X-Men, o Capitão América, enfim, pensa que realmente os heróis não fizeram bastante pelos mutantes e tem a ideia de fazer uma unidade unindo Vingadores e X-Men. Maravilha, realmente. Mutantes e humanos trabalhando juntos. Então, é uma equipe bem eclética, né? Capitão América, Wolverine, Thor, Vampira, Magnum Vespa, Solaris e Destrutor. É uma equipe estranha, no primeiro momento estranha, mas funciona muito bem, para dizer a verdade. Você que leu, recomenda? Recomendo muito. A história é boa, a arte é linda, né? John Cassadar e Olivier Coipiel, nas últimas histórias. E não só esse volume. Ela, se não me engano, foram 25 números nos Estados Unidos, alguma coisa assim. Uma série que até o final vai muito bem. Ótimo. Vamos para a próxima aí, Sérgio. Superman e Brainiac. Esse, sim, saiu um pouquinho mais de tempo. É um arco que também já saiu nas versões mensais, antes dos 9,52. Foi há um período que o Geoff Jones escrevia o Superman. E esse é justamente o arco de despedida nessa época, né? E o desenhista é o... Gary Frank, o mesmo que fez Poder Supremo. Eu gosto dele como desenhista. Ele é um ótimo desenhista. Ele tem uma peculiaridade ótima. Ele desenha o Christopher River, não desenha o Superman. É. É ótimo. Principalmente quando ele desenha o Clark Kent. Ele faz o Clark Kent torto, tentando ser desastrado. É muito bom. E aí, para quem gosta do Brainiac, que eu acho um dos melhores vilões da DC, o Geoff Jones faz a famosa costurada que ele sempre dá. Ele une todas as versões em uma, né? É muito bom e foi um... Quase que um adeus à boa fase do Superman, né? Que o Geoff Jones vai embora, mas ele deixa a premissa de um arco longo chamado Novo Krypton. Que os argumentos que seguiram ele continuaram a desenvolver. Foi muito bom também. E depois disso, realmente, mesmo tendo o Grant Ball e outros caras famosos, nunca mais o Superman soou como o Superman nas histórias. Qual que é a nossa próxima? O... Gente Fina. Esse é divertidíssimo. É uma coletânea da Morula Editorial. Reunindo as tiras, gente fina, do Bruno Drummond. Isso é só publicado em Jornal da Rio de Janeiro. Mas é muito divertido. É muito divertido. É uma sátira ao povo esnobe. Eu realmente tive a oportunidade de ler quase o livro todo na casa do Léo. E recomendado, viu? É realmente recomendado. Parabéns ao Bruno por esse magnífico trabalho. Qual que é o nosso próximo lançamento da semana? Lançamento. Vila das Azuis. Também saiu um é bem da semana. É um lançamento da Nemo. É um gibi autobiográfico do Frederick Peters. Ele é uma história que, você sabendo a sinopse, ela parece ser muito dramática, pesada. É a história dele mesmo, né? Que ele se casou com uma mulher HIV positivo. Tinha um filho também, HIV positivo. Nossa, muito amor, hein? E é o gibi segue o cotidiano deles. Como eles encaram isso, o tratamento dela. Mas, na verdade, ele um pouco tem de pesado. É aquele tipo de história tão humana que você esquece o aspecto pesado. É uma história de amor mesmo. É uma coisa que remete àquela coisa de retalhos. Maus. Maus, né? Que é uma história densa. Você não pode dizer que não seja uma história densa. Retalhos tem muito disso. Retalhos é uma história extremamente bela. Né? De romance e de descoberta, né? Que você pega um garoto que vive numa família muito fechada, religiosa. E ele começa a se descobrir e sair disso. E eu estava sentindo falta desse tipo de quadrinho. Não, a Nemo, ela vem lançando muita coisa nesse estilo. A gente mostrou semana passada aquele vírus tropical também da Nemo. Também é uma coisa mais densa. E é legal. E é um material diferenciado. Um material europeu, na maioria das vezes. Com essas temáticas mais... Tão realista que é autobiográfica. E esse nosso último? Esse último não é lançamento. Agora a gente também vai ter um espacinho no final dos lançamentos para uma dica atemporal. Tá. Afinal de contas, não é só de lançamento que se vive. Esse daqui é um livro lançado pela Lef alguns meses atrás. Star Wars Kenobi. Você pode ver que tem o selinho aí no topo Legends, né? Que é o selo que, depois que a Disney comprou a Lucasfilms, vem no antigo universo expandido. Que ele não vale mais na cronologia. Mas independente disso, a história é ótima. O livro é escrito pelo John Jackson Miller, que é um cara que já escreveu tanto livros quanto gibis do Star Wars antes. E ele veio como um desafio. O editor da Dark Horse fez para ele um desafio de conseguir contar um western, uma história de western no mundo do Star Wars. Foi o que ele fez. Ele pegou um período que nunca foi desenvolvido antes, que é quando Obi-Wan Kenobi se muda para a Tatooine para ficar de olho no Luke Skywalker. É logo depois do episódio 3. Ele entrega o Luke para a família da Anakin Skywalker. E ele fica tentando seguir a distância. Então, aqui a gente vê os primeiros contatos dele com o Império, que ele foge da república quando ela está se tornando Império. Descobre por que ele decide se mudar o nome para Ben Kenobi. Ou a rixa dele com o povo da areia. Tudo muito bem desenvolvido. Para dizer, na verdade, eu acho um dos melhores livros. Aliás, uma das melhores histórias, independente do formato. Dentro do universo do Star Wars. Dentro do universo do Star Wars. É muito bem desenvolvido. O autor cria vários personagens coadjuvantes, cativantes, que até dá dó de saber que só vão ser usados aí, que a gente não vai ver mais. Vai que... Vai que, né? Vai que... É, porque é aquele negócio. Se o universo expandir na antiga, ele é ignorado. Só que algumas coisas, alguns aspectos estão sendo reutilizados. Por exemplo, na série animada Star Wars Rebels, a gente tem o Inquisitor, que não é o único. Ele é uma coisa que pouca gente sabe. Os Inquisitores foram introduzidos num RPG dos anos 80 do Star Wars. E eles aproveitaram a ideia só agora, né? 30 anos depois. Deixa eu pegar carona na sua indicação de Star Wars e indicar para quem está nos assistindo. Os quadrinhos de Star Wars que estão saindo pela Panini. Entendeu? Histórias geniais. E esse mês chegaram as bans, porque também estão saindo as coisas pelo Cell Legends, né? Que foram os últimos gibis publicados pela Dark Horse. Publicou por muitos anos, né? E agora, esse mês, a Panini também está lançando duas revistas mensais. Star Wars e Star Wars Darth Vader. As duas são levemente interligadas e são a nova cronologia, já, né? Ignorando tudo que teve nos gibis e livros antigos. E essas são histórias que se passam imediatamente após o episódio 4, Uma Nova Esperança. Isso é imperdível. Bom, nossa HQC está chegando a final, mas cadê Dona Cíntia, né? Cadê Cíntia? Ô, Cíntia, vem se despedir dos nossos amigos aqui. Vem cá. É, e o HQ e companhia vai ficando por aqui. Hoje a gente falou de adaptação, né, Léo? Foi bem bacana. Era de Ultron. Vocês gostaram, gente? Foi muito legal, né? Os Vingadores, quem não gosta? E aí, Cé? Então, espero que vocês tenham gostado desse novo formato do programa. A gente está tentando transformar o programa numa outra coisa que é diferente do que ele era. Mais ágil, com mais dinamismo. E se você tiver sugestão para os nossos quadros, escreva para mim. César.com Eu trabalho, nem trabalho para a gente. É isso aí, a gente vai ficando por aqui. A gente espera vocês, hein? Semana que vem, às 5 horas. Não esquece, um beijo. Tchau, beijo para vocês.